O catálogo bibliográfico referencia todas as publicações existentes nas várias bibliotecas da Universidade do Minho. Este é o recurso de eleição para pesquisar a bibliografia recomendada e outra bibliografia de interesse. Na página inicial dos serviços de documentação e bibliotecas e na secção Biblioteca Digital, encontre o link de acesso ao catálogo. A página inicial abre com o modo de pesquisa simples. Pode pesquisar por palavra no título, autor, entre outros campos. Por omissão, é apresentada a opção Pesquisa Geral, que agrega todos os campos pesquisáveis. Pode também definir o catálogo de pesquisa. Por omissão, é novamente apresentada a opção mais abrangente, que agrega todas as bibliotecas. Mas caso prefira, pode selecionar o catálogo específico de uma das bibliotecas do Minho. Vamos efetuar uma pesquisa simples sobre o tema Educação em Portugal. Uma dica muito útil é a possibilidade de utilizarmos o símbolo asterisco para pesquisar variantes de uma dada raiz de palavra. E assim, conseguimos expandir os resultados da pesquisa. Na pesquisa avançada, podemos combinar diferentes campos de pesquisa de uma forma mais controlada. Vamos efetuar uma pesquisa mais específica, combinando, por exemplo, uma palavra no título e o apelido do autor. No próximo vídeo, iremos analisar a lista de resultados.